Na cidade de Aimorés, um homem de 57 anos foi preso, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 1 ano e 7 mil anos. Que é isso, gente? Na data dos fatos, o Conselho Tutelar compareceu à delegacia com a vítima e a mãe dela solicitando um exame de corpo de delito. E, segundo o Conselheiro, eles tinham ido à Polícia Militar e, posteriormente, foram encaminhados à delegacia que investiga o estupro. Considerando que os fatos narrados pela mãe da vítima teriam ocorrido na mesma data, além do laudo feito por um profissional da saúde que atestou informalmente um vermelhidão no órgão genital da criança, sugerindo que a mesma fosse encaminhada ao hospital de referência. A Polícia Civil, então, foi ao local dos fatos e realizou a prisão do suspeito, que já, inclusive, existia um mandado de prisão em aberto e em desfavor dele, pelo mesmo crime em governador Vladares. Nossa, Deus do céu. Quer dizer que esse caso que se passou em Aimorés, que envolve a criança de 1 ano e 7 meses, o suspeito de ter praticado esse abuso já tinha um mandado de prisão em ser Deus-favor por causa de um crime da mesma natureza cometido em governador Vladares.